Enfim, desses depoimentos e o diagnóstico, em parte, ele é bem feito, as imagens são extraordinárias, né? É bem característico do cinema norte-americano, mas a saída, a saída, enfim, do diagnóstico, no final, ele deu um processo religioso, né, da paz interna, o que é ótimo, esse atletal, mas nós sabemos que a paz interna tem que ser acompanhando de uma luta externa muito forte e aguerida, porque senão, não se resolve, senão, a gente não, tem uma fase dele de enfrentamento que temos. Então, nesse sentido, eu acho que o filme precisa e necessita mesmo desse debate, qual é a saída que nós temos. E nesse sentido, só algumas provocações para não ser repetitivo, né? Pensar o papel das cidades nesse debate é fundamental. Eu tenho revelado um número que o Tomás, que é muito bom, com lideração de vez pensar, a população urbana se tornou maior do que a população rural do planeta nos últimos quatro anos, né? Para agora. Então, é algo muito recente e algo que nos traz a chamar a reflexão, muito pertinente, o que a gente está debatendo aqui hoje, né, meu marco? O mundo se tornou cubano agora. O que que isso tem a ver com os debates sobre o que a gente está fazendo? Mas, para além da constatação de que o mundo agora é um mundo cubano, então, o desafio do debate sobre as cidades, ele se tornou mais importante em qualquer outra época, tem novo elemento. Nos últimos 50 anos, 75% do crescimento populacional se deu nas cidades. Os próximos 30, vocês têm uma ideia dessa velocidade? Nos próximos 30, 95% do crescimento populacional vai se dar nas cidades do sul. O que é o sustentador? O que é o sustentador? O que é o sustentador? Pensar o que isso significa. E pensando nas cidades do sul, nós vivemos numa cidade, que as cidades do sul têm um calendário mais intenso da reafirmação de um projeto de cidades. E nada tem a ver com essa responsabilidade toda, que eu concordo com o Martim, que tentam socializar. Porque o lucro, ele não é socializado, mas o prejuízo é. O lucro é a mão de poucos, mas a responsabilidade do caos, da produção desse lucro é como se fosse todo mundo. Não é verdade. Não é verdade. A insistência nesse modelo de produção e consumo é que tem que ser revista. A pauta central, que nós temos que trabalhar e nos mobilizar para tal, é o modelo de produção e consumo. O que é que sustentava? Aliás, é interessante pensar. A loja do Rio 92 ou o Rio mais 20, não é? Enfim, nesses 20 anos, o que que aconteceu? O que que significou? O debate central do Rio 92 era desenvolvimento sustentável. A chamada era essa. Vocês lembram disso? Alguns eram muito homens aqui, mas outros não. Alguns não tinham mais cedo para esse espelho da gente. É muito triste isso. Reprimente, quase. Mas na verdade, vários padres aqui não chamam assim. Ou... Não. Ai, isso é terrível. É. Esquece isso. Não é terrível. Na época, faz muito tempo, no Rio, gente, que eles eram minacidos, se falava em... Medo envolvimento sustentável. A chamada era essa. Medo envolvimento sustentável. Já não se fala mais tanto. A chamada já não é essa. Qual é a chamada agora? A economia verde. Mudou. Né? A economia verde mudou. Não é mais um desenvolvimento sustentável. Porque não dá mais para falar em desenvolvimento sustentável depois dos 20 anos. Porque fizeram tudo contra algo que isso já se pensava no ano em 92. E depois tem alguns números aqui que eu quero ler para vocês. Mas essa economia verde é uma verdade que a gente precisa estar muito atento. Porque, na verdade, não se foge do modelo de produção de consumo. Não se questiona no modelo de produção de consumo. Se questiona, ele se altera, 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 se altera. Por exemplo, eu acho ótimo que o teto, os prédios possam ter um jardim. Agora, não é isso que vai resolver o que acontece no teto para baixo. Não é isso que vai resolver o modelo de sistema de transporte, que o Rio de Janeiro acaba de elaborar as chamadas BRTs, que insistiu no modelo roboviário e não no modelo sobre perigos, por exemplo. E não há muito questionamento na inauguração do modelo do BRT sobre a insistência do modelo roboviário. Por interesse dos empresários rônicos, que têm o controle do Estado. Ele tem o controle do interesse público. Sempre o que a gente pensa, se vocês já eram governos, vocês vão estatizar alguma coisa? Eu falei, vamos, vamos estatizar o quê? O Estado. Essa é a primeira coisa que você tem que se estatizar, é o Estado. Porque o Estado, não é? Então, estatizar o Estado pode ser uma primeira atendida, estatizar a diferença, estatizar o interesse público, estatizar o prefeito, estatizar a câmara, os vereadores, e estatizar o que virou o balcão de negócios, não é? Então, não adianta você pensar na periferia, no discurso, na periferia do BRT, no discurso técnico, como se essas coisas não fossem essencialmente políticas. A mercantilização e transformar em produto a natureza, floresta, água, mercantilizar isso, precarizar o processo de trabalho e flexibilizar direitos, é a essência do debate que a gente está fazendo, e que nem a mulher é questionada na lógica da economia verde. Até porque a economia verde pega bem, né? Daí eles que você está lá no caminho para salvar. Então, isso tem um apelo ideológico, um apelo de propagandos, nada, que chega muito forte. Então, você é contra a economia verde, você é uma boa economia cinza. A questão do mal, quem é da autônica ou não é da autônica. A verdade é que é político, porque a verdade é que o problema não é da autônica, é da milpita. A gente não está enxergando o direito, mas são as grandes jogadas políticas que estão sendo feitas e decididas por trás disso. E aí, enfim, só para pensar nesse modelo de cidade que está colocado, tem uma relação direta com os interesses das grandes corporações. Então, o mundo inteiro, e como eu citei, o que está acontecendo com as cidades da região sul, com a rede, é muito importante esse modelo de cidade, porque você tem uma insistência no transporte colombiado, você tem uma insistência na preganização dos serviços de saúde, e essa ainda é a terceirização através de grupos privados de grandes interesses, como na saúde do Rio de Janeiro, através das OES, das organizações sociais. Agora, sempre, recentemente, que inauguraram o hospital, lá no P2, está na mão com o AES. Enfim, você tem um processo de esvaziamento do público, esvaziamento da capacidade do que é público, de alguma validade, e a saída disso é a terceirização, a saída disso é a manutenção da busca do grupo, e setores são absolutamente estratégicos. Então, isso vale para as forças, isso vale para a agricultura, isso vale, enfim, essas delas que a gente tem que aprofundar, porque é enorme mobilização. A cúpula dos povos é essencial, e eu quero aqui fortalecer o discurso com o Martins, e que é fundamental, além pela participação de vocês, para que a gente possa, para depois da cúpula dos povos, ter essa mobilização permanente no debate, de que cidades a gente pode construir em todas as nossas cidades, que não são em Rio de Janeiro. Não é verdade que o prejuízo é igual para todo mundo. Já que a gente está pensando no Rio de Janeiro, olhar o que está acontecendo hoje na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, é claramente a transformação da Zona Oeste, que chamamos de Zona de Sacrifício. Não é à toa que a companhia Sérus-Lavancho, que não é mais conhecido com uma distância celebrada, está instalada na Zona Oeste. Qual é o significado de uma companhia Sérus-Lavancho, que o seu capital de origem é alemão, está disposto em tudo, mas na Alemanha disse, não, na Alemanha você não pode fazer isso. Aliás, vindo o Maranhão, que impede a nós, né? O Maranhão falou, não, isso aqui é grave, isso aqui é normal, né? Mas com o Rio de Janeiro, não. O professor era bem-vindo, e ganhou uma exenção, ganhou uma exenção ilegal de pessoas passadas, de R$ 552 milhões. Nós estamos numa saúde pública, onde as pessoas morrem, nas marcas, nos corredores, uma escola como o professor não tem mais sentimento de pertencimento. Nós estamos numa universidade federais e estaduais, a UERJ, na INCREG, e a Bolsa teve um orçamento no Rio de Janeiro, e se a gente mais se tem, o orçamento no Rio de Janeiro para as universidades é cada vez menor. No ano passado, o orçamento no Rio de Janeiro para as universidades estaduais foi de 1,4% do orçamento. Contrariando, inclusive, o respeito à Constituição Federal, os 6% da receita corrente, de vida, e o Cabral entrou com uma medida, uma ação direta de constitucionalidade, para não pagar os 6%. Nós vamos nos margarmos para casa. E a consequência disso foi que a gente pagou esse ano do orçamento 1,3%. Então, o orçamento no Rio aumentou, e o investimento nas universidades destruiu, porque a concepção de progresso, a concepção de desenvolvimento, não passa pela produção de inteligência e de pesquisa com dependência. Além do acabamento de utilização também das nossas universidades, há um esvaziamento dessas universidades, dos rádios estaduais, onde você tem toda uma concepção de crescimento, trazendo a Nissan, trazendo a Peugeot, trazendo a CSA, doando terrenos alguns em lugares chamados que podiam ser doados. É a gente que dizemos, por quê? Porque a concepção de desenvolvimento e crescimento está na concepção econômica, que é uma estrutura absolutamente corrupta, se torne responsabilidade com tudo o que a gente está debatendo. Enfim, então tem nesse sentido que a gente precisa debater o caráter central dessa imagem, que é a produção, a dimensão dessa produção de consumo e desse modelo que está colocado. Evidentemente, a gente não vai dizer que a única salida é uma grande revolução, mas, enfim, a gente tem que estar extremamente mobilizado para não, no estilo do discurso supostamente técnico e de salvação periférica, em algumas medidas. Temos que debater o modelo de produção de consumo. Esse, sim, é completamente insustentável. Bom, vamos para o debate, Chico, muito obrigado. Porque, na verdade, a gente tem um espaço de debate, principalmente no caráter decisório das cidades, em relação ao Rio de Janeiro, que está muito reduzido. Você não tem espaços democráticos que foram completamente destruídos. Então, chegando a esses momentos, os nossos fóruns, a necessidade de falar é estratégica. Às vezes, a gente tem que ver muito incoordenante. Não, é claro que a gente tem que ter esse plano, porque o número maior de gente tem que falar. Enfim, isso tudo é verdade. Mas, é uma coisa que nós acho importante fazer, porque nós não temos canal de participação construído. Não é que a nossa lei não permita. Muito pelo contrário, nós estamos com a legislação, é uma arma da certeza, nós estamos com a legislação que ela possibilita, sim, a organização das pessoas, mas ela não é cumprida nesse sentido, porque ela não tem vontade política. Então, você não decide, e você não tem base, você não tem resposta à saúde, à educação, à cultura, você não tem instrumentos de participação efetivo nessa cidade. Está completamente cortado. É a cidade de Lopoldo, é a cidade de Petáculo. Isso custa caríssimo para a gente. O Rio de Janeiro está muito caro, mas não tem de conta, está caro, no sentido maior, no sentido da vida. Está tudo caro viver o Rio de Janeiro para dar o credo dessa concepção de cidade, que está colocada em pago, enfim, para diversas outras cidades brasileiras. Então, por isso que, agora, nesse ponto, é muito importante, viu, o Carlos? A gente viu o seguinte, a luta política, eu tenho falado isso há muitos anos, a luta política era uma luta pedagógica. Então, não nos cabe mais os grandes dogmas, e a certeza dos coletivos autoritários de cima para baixo. A luta política hoje, ela é pedagógica. Qual é o sentido dessa mobilização? E aí, tem muitas perguntas para o Martinho, no sentido, o que a cúpula faz? Porque tem essa demanda, e também não adianta achar que a cúpula é a saída para todas as coisas, mas, pelo menos, o outro debate é um instrumento. É um instrumento. Não, não é? É meio, na fim. Isso é o mais importante. Não tem a saída pronta, não tem receita de bobo. Agora, nesse ponto, eu queria... O caso de Sinti Alain. O capitalismo, a gente sabe, a gente repite como o que eu. Separa o homem e natureza, transforma o homem em escravo, e a natureza em produto. Não é só separa o homem da natureza, separa, transformando o homem em boa parte dele em escravo, e a natureza em produto, e volta para a força de valores. São as ações verdes. Então, enfim, em verdade, geram muitos verdes. Nesse sentido. E essa luta de caráter pedagógico, a gente tem que aprender a ouvir. A gente precisa, né? Eu, em 2008, e é um exemplo, foi procurado pelos garotos do funk do Rio de Janeiro, e eles me chamaram para fazer um debate sobre o funk, para dar manuals para você ter as milícias. Enfim, era o momento em que eu não estava sendo mais problemas. Mas eles me procuraram e me falaram, olha, a gente quer ganhar a força do debate do funk. Mas, pô, foi errado. Foi errado e meio, então, vou embora. Não é, deixa eu ver o que esses garotos têm a falar. E quando eles começam a falar, é muito importante você ver o quanto ali tem uma expressão cultural, o quanto ali tem luta, e o quanto ali tem resistência. Então, nós não vamos fazer essa luta pelos povos periféricos, nós não vamos fazer essa luta com os povos indígenas, nós não vamos fazer essa luta com os povos da favela. nós não temos representatividade para eles. Ou a gente mais como, ou nós não vamos fazer pouco. Não há nenhuma possibilidade. Então, essa luta é pedagógica, principalmente, de construção de resistência. Onde é que nós vamos chegar? O mais importante é construir um caminho. O caminho dessa mobilização é o caminho de uma ampla participação e a nossa capacidade de debater com amplos setores da sociedade. Eu não sei que é o que nós vamos chegar. Agora, eu quero saber com quem eu estou nesse caminho. Quem está do meu lado e qual é esse caminho que a gente vai construir? E de que maneira a gente vai construir? Porque durante muito tempo a gente construiu um caminho imaginando já qual era o final, sem nenhum questionamento, nenhum direito a questionar que o final era esse. Isso ocorriu. Isso ocorriu. O caso tem total razão nesse sentido. Então, eu honestamente não sei qual é o modelo que nós vamos defender para garantir a mobilização. Agora, qual é o caminho? Com quem nós vamos mobilizar? Isso a gente não pode ter dúvida. Nisso a gente não pode ter dúvida. Onde nós vamos chegar vai depender da comunidade de gente que vai bater nesse caminho. E nesse sentido, é um avanço. E nesse sentido, é um avanço. Que bom que nós não temos a certeza do sistema absoluto que nós vamos chegar. Que bom que é que nós vamos chegar será disputado, será debatido, será construído coletivamente. Isso pode ser sinal de um avanço. Agora, nós temos que saber ouvir. Ouvir o fone, ouvir a Comandade Dins, ouvir a periferia, ouvir que está na zona oeste já resistindo. Enfim, ouvir os pescadores artesanais da Bahia do Cepetio, que conhecem melhor do que qualquer um o significado da instalação da Companhia de Saúde do Atlântico na zona oeste. Então, a construção dessa resistência, esse caminho, nesse sentido, não. Não gosto de um estilo de ar, porque você não merece muito. Mais. Mas, nesse ponto, eu vou ceder, e dizer que é um presente num domingo desse. Quando você já for dormir, não é um feriado. Aí eu falei, não, não, você está maluco, não é louco, esse negócio está lotado. Esse é um projeto que a gente tem que bater palma em você. não é louco, não é louco, não é louco, É tudo normal. Eu já estou vivendo. Mas, nesse momento, você não tem mais velho que eu, seus cabelos não levam, né? Mas, você vai dizer, que esse problema não é só ser, julgo da gente, que também é verdade, mas eu quero, né, em teu nome, fazer essa logística, porque é muito gratificante e mostra o que a gente está dizendo aqui é possível. Materializa o que a gente está dizendo aqui é possível, não tem alguma coisa acontecendo. Agora, muito, muito rápido, tem um dado que eu peguei em uma última reunião que nós tivemos com o pessoal da Justiça Ambiental que é muito interessante, sobre a questão da produção de alimento, enquanto a vida e os produtos são descartáveis, porque a vida é descartável, também se tornaram descartáveis, porque a vida também se tornaram descartável, ou como o problema existe, né? Então, essa logística, isso sustentável de produção, agora é interessante, eu já estei ao Rio de Janeiro, nos últimos 10 anos, nós perdemos 50 mil pessoas no campo para a cidade, perdemos 50 mil pessoas que vivem no campo nos últimos 10 anos, e uma queda de produção de alimento brutal, brutal, que é a produção de áreas cultivadas, porque é muito impressionante que não é a minha área, por isso eu fiz a cola, mas é bem incrível, produção de arroz, área cultivada, em 85, era 47 mil hectares, em 95, passa para 10 mil, em 2006, 2 mil 664, área de cultivo de arroz, feijão, era 18 mil, em 85, passa para 11 mil e 95, cai para 6 mil e 86, milho, era de 58 mil, em 85, cai para 23 mil, em 95, e cai para 10 mil, em 2006, a gente está falando de arroz, feijão, e milho, não é detalhe, não é? Quando se pensa, no que já esteve a produção de alimentos, de áreas cultivadas, e não essa concepção, nem esse modelo de produção de consumo, tem que ser questionado por isso, o que é isso? E aí, deve dizer que todos nós estamos responsáveis da mesma maneira, não é verdade? Todos nós estamos responsáveis da mesma maneira pelo trabalho escravo, que para aprovar PEC, 438, quase que a gente não consegue, então, Deus, não sei quantos anos, estamos ficando mais de 10 anos tramitando no Congresso, para dizer que perca hoje o que trabalha no trabalho escravo, tem que ser se apropriado, para resistir, essa enorme provocada ruralista, por que a provocada ruralista resistiu? Porque aquela eu confesso, porque aquela eu confesso, porque é óbvio, por que essa resistência tão grande, a PMP até, que é o trabalho escravo, quer discutir, é o que quer dizer trabalho escravo, quer dizer bem? Como assim? Você tem alguma dúvida? Então, enfim, e aí, nesse sentido, por que a Rio mais 20 não quer debater o Rio 92? Não quer fazer um olhar para trás, é só olhar para frente, esquece o retrovisor e o livro falou, vamos para frente, não olham para trás, porque se olhar para trás, entra em cheque a Rio mais 20, não entra em cheque a Rio 92, porque imediatamente vai ter que discutir o que aconteceu. Então, muito rápido, você tem, de 98 para cá, os anos mais quinto, os desastres naturais dobraram, a diminuição da biodiversidade com 12%, o consumo de recursos naturais aumentou 40%, o consumo de peixe-parais aumentou 32%, isso nos últimos 20 anos da Rio 92 para cá, produção de plástico mais 130%, uso de fontes renováveis mais 13%, e o uso indiscriminado dos fertilizantes e hidrogenados nos aumentos globais foi de 135% nos últimos 20 anos, é nem as vezes mais que a produção alimentar. Se a Rio mais 20 estivesse disposta a olhar para trás e colocar esses números na mesa, talvez a Rio mais 20 estivesse em outro sentido, não estão dispostos. nós temos que estar dispostos a esses debates. E por fim, o colega que falou sobre o ganho do carro, enfim, a questão não é ganhar o carro, não ganhar o carro. Por que que não se viabiliza o transporte massa? O ônibus não é transporte massa. Insistir o modelo rodoviário agrada o transporte e agrada aos produtores de automóveis, porque sabe que ninguém adianta o seu carro quanto a de ônibus. Ao contrário, se investisse adequadamente em metrô ou trem. Mas não fazer isso não é por um debate técnico, é por uma história política. É porque o que tem jogo é o poder econômico, o que tem jogo é quem manda e quem controla o poder público no Rio de Janeiro e no país inteiro. Então, o debate sobre as histórias políticas é o debate que a gente tem que fazer sobre esse modelo de produção e de consumo. Vamos lá.